Eu tomei a vacina do Butantan, a Coronavac, era exatamente a que eu queria tomar, eu daqui a 14 ou até 28 dias vou tomar a segunda dose, eu poderia estar muito mais feliz se tivesse vacina para todo mundo, porque eu acho que todas as pessoas que são obrigadas a trabalhar não tem como ficar em casa, essas pessoas têm uma obrigação, o governo brasileiro garantiu que vacina é obrigação do governo brasileiro, as pessoas que estão trabalhando o poder público, municipal, estadual. Não pode ter ônibus lotados, 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 o local de trabalho de serviço não pode ter ônibus lotados, mas tudo isso é função do poder público, então eu ficaria feliz com os professores que estão tomando vacina, motorista, sabe, pedreiro, todo mundo, todo mundo tomando vacina, os sintonizados que têm que trabalhar e dizer para vocês que, sobretudo, professores que entram na sala de aula com 35 anos, é preciso que os nossos professores professores, os nossos educadores tenham a possibilidade de tomar vacina. Eu acho que nós temos obrigação de combater os negacionistas, de combater aquelas pessoas que não acreditam na vacina, que ficam falando bobagem para a sociedade brasileira e mostrar que só tem um jeito da gente se livrar do coronavírus, é a gente tomar vacina, a gente não quer saber de que país, a gente quer saber vacina eficaz e ao mesmo tempo a gente pode evitar aglomeração, eu pensei que eu não podia fazer quando eu peguei câncer eu fiquei um mês sem sair, eu pensei que jamais eu ia ficar, então é o seguinte, se você não gosta de você, eu gosto de seu pai, gosto da sua mãe, da sua tia, do seu tio, dos seus amigos, porque se você pegou, você vai passar, então nem pegue e nem passe, esse é o lema e por isso a vacina é imprescindível e o governo federal tem que assumir a responsabilidade de tomar vacina para todo mundo e distribuir para que todos os brasileiros tenham direito a uma vacina. Portanto, eu estou feliz, espero que essa vacina dê o resultado que eu sonho e que o povo brasileiro sonha, porque tudo que o povo quer é tomar uma vacina para se ver livre desse monstro chamado coronavírus e por isso o presidente da república tem que parar de ser ignorante o seu ministro da saúde precisa parar para que eles fossem ignorantes nesse país, eles têm que aprender a respeitar o sentimento do povo brasileiro e garantir vacina para todo mundo. O presidente, o seu gesto hoje A idade do presidente veio se vacinar Esse gesto eu sei que vai ser divulgado É uma homenagem Aos pesquisadores do Butantan que gostaram para ter essa vacina, a todo mundo da ciência, o pessoal da ciência Aos trabalhadores e trabalhadoras do sul que sofrem lá na ponta o impacto do intervacina Tem que aprender as pessoas que cheguem no pronto-socorro Tem um gesto muito forte E eu acompanho o seu desde o começo da pandemia Eu sei o quanto o seu trabalhou Para que essa vacina pudesse chegar para o povo brasileiro Não só essa, como outras vacinas Que o Brasil possa comprar Que o Bolsonaro não compra, que os governadores e prefeitos possam comprar O quanto o seu está trabalhando para isso Aliás, se contarem as horas O presidente se dedicou a trazer vacina para o Brasil Comparar com a do Bolsonaro Vamos ver que o presidente Lula se dedicou muito mais do que o Bolsonaro Para trazer vacina para o país E alguma coisa importante, família Eu sei das tuas conversas Porque tenho conversado muito com você Sei do sacrifício dos governadores Eu acho que cada governador, cada prefeito pode comprar Eu acho que é importante As empresas que querem que os trabalhadores vão trabalhar Compre vacina e dê vacina no seu povo Sabe, porque o empresário Fazem greve contra o lockdown Que fazem greve E a responsabilidade Você vai ter uma vacina sobre a orientação do SUS Eu vou garantir vacina para você O que não pode é as pessoas exigirem que as pessoas vão trabalhar E não dá uma pessoa a proteção necessária Eu particularmente Que tem a experiência de vacinação que tem o Brasil Talvez o Brasil tenha sido uma das melhores experiências de vacinação do planeta Terra Ao longo de muitas Eu lembro que nós vacinamos Um país que tem institutos como a Fiocruz e o Butantan Não tem por que não ter vacina própria Se tivéssemos um governo que tivesse pensado seriamente Que não tivesse brincado Que não tivesse falado tanta bobagem A gente já estaria O suficiente para atender o nosso povo De qualquer forma Não adianta ficar reclamando A partir de agora A gente cuidar De uma lição Sabe, só quem gosta da gente É a gente mesmo Então se cuidem Para que amanhã Você não esteja chorando A perda de um ente querido É isso aí Lula está on E vacinado Apera de um ente querido